Bom saque Pega, pega, pega! Você tá vendo um conta ouro, cara O Robert está entrando aí fora Sai do campo aí, ô Bastão Sai da onde? Sai daí Caralho, sai Ah, muito ruim Tá, estão voltando, cara Vai, galera Boa bola Boa bola Boa bola Eu vou falar com vocês! Vem, 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 todo mundo, todo mundo está aqui, acompanhando, eu não desliguei O que é, Rocha? O que é, irmão? Vai, caralho! Caralho! Curra! Eu vou te dar um banho de água Caralho, irmão! Bola de graça aqui, bola de graça aí está aparecido aqui, olha está aparecido aqui, mesmo a Rupo Criança A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL